O mais velho entre esses meninos tem 12 anos. Pouca idade, mas muita competência. Fabrício é o veterano da turma. É campeão paulista na categoria dele. Foi bem difícil, né? Porque tinha muito atleta. Tava muito difícil pra ganhar deles. Mas eu consegui. Os karatekas mais novos se deram bem na última competição. Boas colocações que garantiram um estímulo extra para os jovens atletas. Competir, ganhar. Ganhar. Tá confiante? Tô. É... Nervoso. Nervoso? É. Eles não são muito de falar, não. Mas no tatame fazem bonito. Estão novos, porém com responsabilidade de gente grande. Classificados para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, esses meninos sabem bem da dificuldade que vão encontrar pela frente. Mas estão firmes e confiantes. São garotos que, apesar de pouca idade, treinam há algum tempo já. E estão se preparando aí e vamos ver se a gente traz um bom resultado de lá. A gente faz uma preparação um pouco mais intensa, mas a gente também não esquece que ainda são crianças, né? E a gente tem que trabalhar no limite deles também. O Campeonato Brasileiro será em julho, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Lá, eles vão colocar à prova a rotina rígida de treinos do professor Márcio. E para enfrentar os adversários, eles, com certeza, serão bem melhores que para encarar o microfone.